Música Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área, novo vídeo de Ark Mobile Como vocês sabem, toda quarta-feira tem vídeo da masmorra da semana no canal E essa semana estamos com a Blitzwack, pessoal Cada dia uma masmorra diferente E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todas as masmorras desta semana Mas antes, se você não é por aqui, seja muito bem-vindo Já ative o sininho, se inscreva se não for inscrito Já deixa aquele like e se possível compartilha esse vídeo com seus amigos Pra todos estarem sabendo das masmorras desta semana, pessoal Como vocês sabem, o evento Blitzwack, ele é cada dia uma masmorra diferente Ele vai aí do dia 13 até o dia 19, dura exatamente uma semana Da terça-feira ontem até a próxima terça-feira E o evento Blitzwack são as masmorras anteriores que tivemos As últimas sete masmorras que tivemos, pessoal Então, a primeira masmorra é a do Thompson Da terça, da quarta, do Teresino Da quinta, da lontra, da sexta, o todão Do sábado, teremos o Pássaro do Terror No domingo Aranha E na terça-feira, na segunda-feira, né? A Super Sonic's Chambéries Que foi a última masmorra que tivemos Até na terça, quando é terça-feira, ela muda de novo A programação desta, deste mês de setembro Eu já trouxe aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima Pra quem quiser tá dando uma olhadinha Pra você saber qual a masmorra e quais os próximos eventos que estão lá Como eu já tinha, o Ark já tinha feito o anúncio da Blitzwack Eu já tinha trazido o vídeo aqui no canal Porém, não tinha falado as masmorras Porque o Ark não tinha anunciado e anunciou o outro, pessoal Então, eu vou deixar aqui no vídeo a masmorra de segunda Da terça, que foi ontem, a masmorra de hoje E de toda semana Lembrando que as masmorras, por volta do meio-dia Ou uma hora da tarde, elas atualizam, tá, galera? Então, por exemplo, a masmorra de hoje Que é a primeira que eu vou mostrar pra vocês Ela vai estar disponível até pro outro Do meio-dia, uma hora da tarde Esse horário, ela muda pra próxima masmorra Que já entra a masmorra da quarta-feira Então, eu vou deixar aqui Também na descrição A playlist das masmorras E também no vídeo, eu vou deixar Todas a dessa semana Na sequência pra vocês, sobreviventes Então, bora comigo para ver As masmorras desta semana E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?